Apesar das mudanças de governos e de presidentes, apesar das promessas de tempos diferentes, a cada renovação política, a verdade é que continua a não haver paz social na Guiné-Bissau. Os trabalhadores de setores essenciais da vida estão em permanente estado de insatisfação e em luta por melhores salários e melhores condições de trabalho. É nosso convidado Júlio Mendonça, é o secretário-geral da UNTG, União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. Obrigado, Júlio Mendonça, pela sua disponibilidade. Por que é que é tão difícil haver entendimentos que sejam duradouros na Guiné-Bissau? Bom, primeiro gostaria de agradecer esse programa pelo convite, de poder pelo menos testemunhar o sofrimento dos trabalhadores da Guiné-Bissau e para ser mais concreto na resposta dizer que o que está por detrás desse fato do consenso ou do acordo tem a ver com a insensibilidade da nossa classe política. Infelizmente, tendem a agir à margem do que é o princípio da legalidade. Significa que tudo o que fazem, fazem em termos arbitrários. E não têm o hábito de respeitar esse princípio, razão pela qual estão nesse conflito permanente com a nossa central. Porque desde 2016 que iniciamos essa luta, tínhamos como pontos essenciais o respeito escrupuloso do princípio da legalidade. Mas que, infelizmente, diferentes governos que já passaram, inclusive atual, não tendem a cumprir esse princípio. E para nós é muito grave. É uma das razões da destruturação do nosso aparelho de Estado e que tem consequências graves na vida dos trabalhadores de Guiné-Bissau. Entretanto... Mas do lado dos trabalhadores, aquilo que nós temos assistido também é uma intransigência. E recordo, muito recentemente, a paralisação dos técnicos de saúde, sem aviso prévio, aparentemente, e que deixaram os guineses, sobretudo aqueles que estavam doentes e seus familiares... Bom, eu não diria que sem aviso prévio. Isso não passava de uma propaganda do Executivo. Houve aviso. Houve aviso, obviamente, porque desde o meio de janeiro de 2020, 21, aliás, que a NTG tende a convocar as greves. Desde este período, para cá, todos os sindicatos que são do setor de saúde são também filiais da NTG e tendem a participar nessas greves. A única coisa que nós garantíamos, contudo, a lei impõe a negociação do serviço mínimo. O governo nunca dignou de sentar à mesa com a central sindical, inclusive com os sindicatos do setor, para negociarmos o serviço mínimo. E nós fazíamos isso deliberadamente, com livre vontade. Chegou a altura do último acontecimento, que o senhor foi abocado, em que o governo, não obstante muitos técnicos de saúde, que infelizmente já fizeram um ano sem receber nenhum salário, porque são novos ingressos, e essas pessoas, esses técnicos, trabalhavam normalmente. Nós não diríamos que era o serviço mínimo, porque esses trabalhavam. Mas chegou a altura, os que faziam o serviço mínimo, o governo bloqueou o salário dos outros, a ordem do Presidente da República, assim também descontou sem controlo. Não há consertação, é isso? Não há um ponto onde se possam sentar à mesa com um dia de hoje? A verdade é que quase tínhamos um pré-acordo no dia 7 de maio deste ano. Mas, com a intervenção do Presidente da República, abortou tudo. Porque deu ordem expressamente... Não é uma competência do governo e do... Bom, aí que está o problema da Guiné atualmente. Nós estamos numa ambiguidade total. Não sabemos, porque já não há respeito do princípio da separação de poderes. Se confunde a função do Presidente e do Primeiro-Ministro, também surgiu outra figura que é inconstitucional, que é do Vice-Premiro-Ministro, e nós não conseguimos perceber quem é afinal que lidera o governo. No governo não há interlocutor para os trabalhadores... Um interlocutor sério, porque, várias vezes, o atual Primeiro-Ministro produziu vários despachos, ordenando o cumprimento de algumas exigências, inclusive de devolução do salário bloqueado no Ministério da Finança, mas não houve nunca o respeito daquele despacho. Entretanto, com a decisão unilateral do Presidente de suspender qualquer que seja a negociação com o sindicato, de ordenar o bloqueio e desconto de salários, o governo simplesmente cumpriu essa ordem do Presidente. Quando fez isso, obviamente que os funcionários, os trabalhadores que faziam o serviço mínimo, ficaram impossibilitados de locomover. Razão pela qual decidiram ficar em casa, porque estavam a esforçar a dar cobertura, vendo em conta o sofrimento, porque todos nós somos vítimas do sistema, a população inclusive, mas com essa decisão arbitrária, sem nenhum critério justo, porque o governo aqui, infelizmente, não é capaz de dizer-nos quem cometeu, qual tipo de falta descontou, porque nunca faz registro potencial para os servidores públicos. A ONTG apresentou um processo contra o governo por alegada corrupção e desordem na governação. Como é que sai esta ação? Olha, na verdade, é uma denúncia que fizemos, inclusive fizemos uma participação, primeira vez entregando o próprio Progredor da República, porque demonstramos que o que está a acontecer no país, neste momento, já vinha nos anteriores governos, não é aconselhável. Não é possível ter uma dimensão pública que o próprio Ministério responsável, o pessoal público, não sabe qual é o número exato de funcionários que tem. Finanças tem um número de 37 mil, Função Pública tem outro número de 26 mil. Há uma discrepância danada nesse aspecto. E nós achámos que era importante harmonizar o banco de dados dos dois ministérios. E fizeram isso, mas, infelizmente, fomos surpreendidos, em todos os ministérios quase, com entrar e desenferrar a pessoa sem concurso público. Isso veio a agravar mais a situação que já tínhamos denunciado e quase logo na denda, 11 de março de 2020, quando esse governo tomou posse, nas inovações que tivemos, comprometeram a respeitar escrupulosamente esse princípio de ingresso na base do fundo do conto de produção. Infelizmente, isso não me verificou. Mas a vossa acusação é de corrupção? Isso, eu tenho até, inclusive... Mas estão preparados para apresentar provas? Por acaso, apresentámos a denúncia, o Ministério Público, através do gabinete do conto de produção, abriu um processo. E eu tinha conhecimento de que o processo estava em curso. inclusive facultaram-me o número do processo. Só que, a data altura, com os despachos, citações do próprio titular do processo, surgiu um despacho do procurador, condicionando o funcionamento, aliás, o exercício dessa função por parte daqueles magistrados, dizendo que ninguém pode convocar um dos membros do governo sem o seu consentimento. Isso para nós é ilegal, é inconstitucional, não percebemos com que base o procurador diz fazer isso. O processo está engavetado, está parado, infelizmente. Então, a outra questão que eu tenho é, a ONTG já foi mais de uma vez acusada de ser a voz na rua do maior partido da oposição, do PAIGC. Olha, isso... Há dirigentes da central sindical que têm ligações lá? Olha, vou lhe dizer uma coisa, pelo contrário, eu para já não tenho ligações com nenhum partido. Mas essa história, é uma estratégia infeliz dos governantes. No passado, no governo de Aristides, diziam o mesmo, de que era a voz do partido da oposição, do Madem, do PRS. E se nós já habitamos isso? Quando não tem argumentos para convencernos, refugiam nesses argumentos baratos. Sem provas, inclusive. Este atual governo, Dantes, muitos membros do governo andavam a nos aplaudir. Mas agora, estão a fazer a mesma coisa, ou pior, do que o anterior governo. Razão pela qual, os militantes, que são apoiantes cegos, voltaram a cair da mesma história. Mas nós não preocupamos com esses argumentos. Porque são falsos, não têm enquadramentos. Ainda bem que, na UNTG, temos vários dirigentes. Porque a única imposição, a proibição, tem a ver com o secretário-geral. De não ter ligação com qualquer que seja partido. Mas os demais membros... E é o seu caso. Exatamente, o meu caso. Mas os demais membros, cada um é livre. E nós temos vários dirigentes da UNTG, muitos que pertencem a esses partidos, que estão a sustentar o seu governo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa certa é que o que estamos a exigir, o cumprimento é o respeito do princípio da legalidade. Principalmente no que concerne ingressos das pessoas na administração pública. Isso não está a verificar. Vão continuar as ações de rua, vão continuar as manifestações de ingressos? Inclusive, a última reunião do Secretariado Nacional já se agendou uma manifestação no dia 17. É sabido que o governo pretende... 17 de novembro, novamente. O governo pretende fazer uma manifestação para os dias dos militares. 16. 16. Entretanto, vamos ver como é que o governo irá organizar aquilo. Se ainda vai prorrogar o estado de calamidade. E se permitir as pessoas aglomerarem no estado nacional 24, então significa que nós também poderemos fazer a nossa manifestação. Por isso, vamos continuar com a nossa ação até quando atingirmos esse objetivo. É o secretário-geral da UNTG. Muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Transcrição A CIDADE NO BRASIL